Projetos de recuperação de nascentes do Rio Perdido está a todo vapor no município de Juína. Nós vemos neste momento curvas de níveis sendo realizadas pelas equipes responsáveis do meio ambiente da Secretaria de Agricultura e também do IFMT Campos de Juína e demais entidades que estão participando deste projeto. Nós conversamos com o secretário Adalberto Rodrigues que trouxe mais detalhes. A Prefeitura Municipal de Juína, através de parcerias com o IFMT, com associações, com o Ministério Público e toda a sociedade organizada de Juína, tem a preocupação com as questões hídricas no nosso município. Essa preocupação surgiu desde o ano passado, quando houve uma redução da pluviometria na nossa região. E daquela época para cá nós estamos criando as ações que vêm a mitigar a possível deficiência hídrica que o nosso município vai ter. Uma das ações que nós propusemos foi a construção de terraços. A construção de terraços é essa ação que nós estamos fazendo, que é o revolvimento do solo em nível, para que a chuva que ocorrer nessa região da bacia do Rio Perdido, fica armazenado na chuva e faça com que essa água percole no solo e vá aumentar o volume de água no lençol freático, bem como evitar o assoreamento do Rio Perdido. Essa ação está sendo realizada em conjunto com várias instituições governamentais e não governamentais. Nós temos aqui junto com nós o José Mir, que é professor do UFMT e faz parte também de uma instituição não governamental, que vai tecer alguns comentários com vocês. José Mir Paiva é um dos líderes do SOS Rio Perdido, córrego Passo Preto, que traz também detalhes de como funciona a curva de nível, qual que é a simbologia, qual que é a função da curva de nível nessas propriedades. Esse é um projeto chamado Terra e Água, foi a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que convidou a gente a tocar esse projeto junto. Então, o Adalberto nos chamou para essa missão aí. A gente não é uma técnica que a gente dominava dentro do nosso programa de recuperação de nascentes, mas aí em parceria com as diversas instituições a gente iniciou esse projeto. A fase inicial foi o aerolevantamento. Nós contratamos uma empresa, o pessoal da Kiko Tecnologia, que veio aqui e fez um aerolevantamento. E, a partir desse aerolevantamento, fez o geoprocessamento de toda essa bacia, a bacia do córrego Passo Preto. E, a partir desse momento, iniciaram-se as marcações dos locais onde, com base num software, você teria risco de erosão. Então, as curvas foram feitas exatamente, estão sendo feitas exatamente nesses locais. A gente tem um piloto automático nesse trator da Sama, e esse piloto automático, com arado, marca os locais onde a curva vai passar. E, a partir disso, a gente começou, já em parceria com a Sinfra também, disponibilizaram a patroa. E esse trator da Sama, com esse terraceador, que necessitou de alguns ajustes, mas está aí funcionando perfeitamente. Ele foi, inclusive, comprado para isso, no início da gestão do Paulo, compraram esse terraceador para isso. E aí, nós estamos fazendo esses terraços de base larga, esses terraços, essas curvas de nível, esses terraços de base larga. O intuito, como o Adalberto já descreveu, é fazer com que a água infiltre de maneira mais eficiente no lençol freático. Vocês podem ver que é um corte feito seguindo o nível do terreno, e a água, então, da chuva vem, bate, ela fica parada dentro dessas curvas e não acarreta processos erosivos. Recarrega o lençol e evita que haja erosão. Recarrega o lençol e evita que é um corte feito.